Olá, você está ouvindo FolhaCast, podcast da Folha de Londrina. Na entrevista de hoje, o jornalista especialista em música Ranulfo Pedreiro conversa com Arnaldo Antunes. O cantor estará em Londrina para a edição de 2019 do CirculaSons e vai apresentar, nesse sábado, dia 23 de novembro, no Teatro Ouro Verde Uel, o espetáculo RSTU VXZ. Confira! Aqui tem um público cativo seu, o pessoal adora, assim, como é que você acha que vai ser o show? Vem um clima muito bacana aí, né? Então, eu também adoro tocar em Londrina, estou muito contente de voltar aí, trazendo dessa vez o show que é o show que eu estou rodando, que é o do RSTU VXZ, o último álbum que saiu ano passado, agora já estou preparando um próximo que sai no começo do ano que vem, mas estou em excursão com o RSTU VXZ, que é um disco que alterna rock e samba, de certa forma, exercita esse convívio com a diferença de gênero, né? E o show acaba tendo o repertório desse disco novo, mas eu também colhi, no meu repertório da carreira toda, sambas e rock de outras fases, e algumas releituras, inclusive, como o Juliaria do Lupicino Rodrigues, como um rock e exagerado do Cazuza, como um samba-canção. Então, é toda uma brincadeira em torno desse conceito do convívio desses dois gêneros, que no fundo, no fundo, tem muita afinidade, porque é a raiz africana nas Américas, né? E de onde veio o rock, o samba e tudo isso. Então, esse é o conceito do álbum. E a gente está em turnê, eu vou levar a versão com o trio, que é com o Betão Aguiar e Curubim, mas é um show mais enxuta formação, eu tenho uma outra formação com a banda toda, mas, enfim, a gente tem essa formação para poder realizar, enfim, lugares onde é inviável levar a banda e tal, a gente faz com o trio. Temos feito até mais com o trio do que com a banda, na verdade. Mas o Betão e o Curubim acabam revezando vários instrumentos, o baixo, guitarra, violão, programações, bateria. Então, tem momentos que soam como uma banda grande mesmo, tem momentos até dançantes mesmo do show, muito legal. Bom, essa mistura é algo que vem na sua carreira, sim, não é de hoje. Você trabalha dessa forma, você até falou no release, antropofagicamente, e eu estava vendo na sua biografia que lá na época do Centro Cultural, do Colégio Equipe, você assistiu os shows do Nelson Cavaquinho, Cartola, Clementina de Jesus, uma atividade cultural intensa. Esses shows, eles tiveram um impacto, assim, grande para você depois, nesse seu interesse de gravar e compor sambas? Ah, sim, desde menino. Minha mãe, eu gostava de Turibal Caíbe, aí meu irmão mais velho gostava de rock progressivo, e meu pai tocava piano em casa, eu escutava muita música erudita, enfim. Então, eu convivi como ouvinte, a minha formação foi toda diversa mesmo. E eu, quando comecei a comprar meus primeiros discos também, interessando pela música popular brasileira, pelo rock and roll, enfim, outras fontes que foram pintando no decorrer, né, conforme eu fui crescendo, comecei a me interessar também pelo reggae, pelo funk, pelo flamenco, pelo fado, pela música africana, enfim. Aí a gente vai abrindo o leque do repertório. Mas o samba, desde menino, faz parte ali da minha formação como ouvinte, e quando eu comecei a compor também, eu tinha esse desejo de aprender a tocar sambas do Arim Barroso, do Caíbe, etc. E, ao mesmo tempo, o rock and roll é uma paixão também, desde muito cedo, Beatles, Stones, Jimmy Hendrix, eu ouvia tudo isso. Então, faz parte aí da... eu já cresci dentro dessa diversidade. Agora, a coisa do samba e do rock, a gente tem já uma espécie de fusão desses gêneros, né, quase que virou até um gênero novo, que é o samba rock, né, que tem a ver com o George Benjohn, mas tem muita gente fazendo coisas que fundem, de certa forma. E eu quis fazer um trabalho diferente, que não seria uma fusão desses gêneros, e sim evidenciar os atritos, as diferenças mesmo. Então, essa coisa de alternar um rock e um song. E o show é muito em cima disso também. O show tem canções mais antigas, como o sambas, como o Alegria, como o Só Solidão, enfim. E também rocks, como o Fala de Si, como o Televisão. Voltei a cantar Comida dos Titãs também, porque é uma música que eu não cantava faz tempo, mas acho que a gente está vivendo um momento em que é muito importante afirmar aquilo que a gente realmente quer. Então, de certa forma, o meu desejo era evidenciar esses atritos, essas fricções entre os dois gêneros. Agora, é claro que não é um rock também estándar, nem um samba estándar. É o meu rock, o meu samba, né? Inclusive, no disco, eles foram gravados com os mesmos músicos, tanto os rocks como os sambas. Então, tem uma invenção ali de um querer fazer uma coisa original a partir desses atritos. Bom, uma canção que está no seu repertório ultimamente, que a gente vê que ela tem permanecido, é Envelhecer. Sim. Que tem uma visão bem humorada, bacana, assim, dessa ideia, né? Você tem pensado muito nisso? Esse é um assunto que você tem, assim, pensado? Tem se preocupado? Ou vai ser desse jeito mesmo? Colocar Rita Pavone no toque do celular e vamos curtir? Ela, inclusive, está no disco show, vou cantar o TVC. Mas, claro que a gente... Não é que eu tenho pensado nisso, eu tenho vivido isso, né? Eu tenho 99 anos esse ano, então, estou quase extensão genário. Então, é inevitável que a gente viva todas as questões dessa maturidade, né? Do início dessa textualidade. E desde as limitações, mas também o acúmulo de experiência, a sabedoria que a idade traz. Tudo isso traz a questão de se preparar para experiências novas e também de pensar na morte. Tudo isso é inevitável, né? Mas é isso. A música traduz muito bem o meu sentimento em relação à passagem da idade. Que é isso. Eu não quero morrer, pois quero ver o que vai acontecer. Eu quero viver para ver qual é e dizer venha para o que vai acontecer. Como é que você avalia esses projetos como Circulações, que é um projeto que busca trazer diferentes linguagens musicais aqui para a cidade, num momento em que a cultura vem sendo meio maltratada, né? E, ao mesmo tempo, continua sendo um espaço de liberdade de pensamento, né? Ah, eu acho que a gente vive um momento de hostilidade, realmente, à cultura, à educação. Há muita coisa que a gente preza. E, de certa forma, esses projetos culturais tomam, hoje em dia, resistência. Só o fato de estar fazendo música, estar fazendo arte, estar fazendo poesia, estar fazendo cinema no Brasil. Só isso já é uma subversão, vamos dizer assim, da ordem que é anticultural, né? Que é contra, enfim, o crescimento da consciência, da sensibilidade das pessoas. Então, a gente está trabalhando como uma resistência ativa. De certa forma, eu lancei, há poucos dias atrás, uma música que fala um pouco desse momento também, se chama O Real Resiste. Já é o single, o primeiro single de um próximo álbum, que está no começo do ano que vem. Aí ela traduz muito bem também, eu sei, o meu sentimento em relação a isso comigo. Mas eu acho que é muito bem-vindo, qualquer projeto cultural nesse momento. É um momento difícil de ser enfrentado, mas eu acho que é um mapa de resistência e de incentivo, de ser na humanidade, vamos dizer, incentivo à vida, que é admirável. Enfim, eu acho que é isso que eu tenho que dizer, continuar fazendo música, fazendo poesia, elevada cultura para o povo, trabalhando nessa direção, para a gente também sobreviver, né? E esse novo álbum, como é que vai ser? A gente já tem aí esse primeiro single, ele vai ser todo autoral de novo? Vai ter releitura? É, está tendo para eu falar do disco novo, acho que aí as pessoas têm que agarrar um pouquinho a época do lançamento. Não dá para antecipar ainda muita coisa, mas o nome do disco vai ser O Real Resiste. Com dez músicas, coisas foram gravadas em julho do ano passado, todas com a mesma formação, que é o Daniel Jobim no piano, o Pezacente no violão, o Chico Salém em violão, também tem o Dati na guitarra, e são dias que tem bateria, somente de corda em piano.